E falando em bronca da comunidade, o nosso propósito aqui é sempre dar voz e vez à população e questionar as autoridades sobre os serviços básicos que muitas vezes não chegam. E olha, em São Cristóvão, uma comunidade me enviou mensagem pelo Zap Zap do BG. Ontem, durante o programa, eu recebi inúmeras mensagens. Após o programa, eu fui ler cada uma das mensagens e desde ontem a população relata que está sofrendo demais com a situação da falta de água. Por lá, o responsável pelo fornecimento de água é o SAAE, que significa Serviço Autônomo de Água e Esgoto. É um serviço administrado pela prefeitura. A comunidade conta que a prefeitura prometeu há um tempo atrás que faria poços artesianos para resolver o fornecimento de água, mas até agora a água não chega nas torneiras. Põe aí na tela do BG. Meu nome é Vanessa, moro aqui no povoado Aldeia, município de São Cristóvão. Bom dia, Tamir. Eles vêm aqui pedir um socorro para que vocês possam entrar em contato com o pessoal de São Cristóvão, que eles venham aqui nos dar uma ajuda, que a gente está sofrendo sem água. A gente não tem poço, a gente não tem cinterna, a gente está sofrendo. A gente tem que pegar água nas fontes e longe. Quando chove, a gente consegue arrecadar muita água da chuva, guardar, mas como esses dias não tem chovido, a gente está aqui sem água, os reservatórios tudo secos da gente. A gente tem criança pequena, animais. Um pedido de socorro que a gente está sofrendo aqui sem água. Olha aí, situação triste. Nós procuramos, eu procurei a assessoria de comunicação da prefeitura de São Cristóvão, que explicou por meio de nota o seguinte, a prefeitura encontrou em 2017 um grande déficit no abastecimento de água, tanto na cidade como também na zona rural. Várias comunidades sofrendo com o não fornecimento de água. A nota da assessoria diz ainda que a prefeitura não tem medido esforços nas ações de reforma e também nas ações de reativação de estações de tratamento de água e perfuração de poços. Em 2021, a nota diz que foram perfurados oito novos poços, quatro reservatórios e implantados seis mil metros de redes de abastecimento. Foi prometido, a nota diz, que a prefeitura atualmente está tomando todas as medidas para acabar com esse problema da falta de água, mas não soube me dar uma previsão exata de quando esse fornecimento de água será concluído para a população que vive no povoado Aldeia, em São Cristóvão. E olha, nós não podemos nos calar diante desse pedido de socorro. Quando a gente fala em água, é importante que a gente entenda, não é algo que dá para esperar. Ah, que ótimo, a gente fica feliz que a prefeitura não esteja medindo esforços, esteja se empenhando. Esse é o papel do poder público mesmo. Mas só que a população não pode esperar. Vocês viram aí agora há pouco no vídeo, que a telespectadora disse que fica aguardando água da chuva para encher os baldes. Você imagina a situação, você consegue sentir na pele essa situação? E quando não chove? Os baldes ficam vazios. Como é que espera? Como é que faz para esperar diante disso? É preciso algo urgente. A população está clamando. Se possível, hoje eu peço encarecidamente aí para a prefeitura de São Cristóvão ir lá no povoado Aldeia, levar de repente algo emergencial, um carro-pipa, para suprir essa comunidade. E se isso for feito, nós vamos mostrar aqui no Balanço Geral. Aqui a gente trabalha de forma transparente, sempre questionando as autoridades e querendo ver a solução chegar para as pessoas. Enviando o carro-pipa, dando uma solução emergencial, pelo menos enquanto todos os postos aí não são perfurados, enquanto em todas as casas não há ainda fornecimento de água, é preciso pelo menos o carro-pipa diariamente na comunidade, porque a água se utiliza diariamente. Por favor, por gentileza.